A saudade é uma dor que não dá pra explicar com palavras Então eu fiz essa daqui, ó É que os meninos tá gold, tá patamar de chefe Fumando skunk na vela e tá escutando o que é, vem É que os meninos tá gold, tá patamar de chefe Fumando skunk na vela e tá escutando o que é, vem Verão, os querem calmar e eu quero curtição Vem ter machapa pra levar meu bondão Vem vala, putaria, as minas do bundão Marolando e bebendo o gurbão Vai ter pagode na areia, isca de peixe se o bonde quiser Que me perdoe e as feia, mas o que quis cantar se vinha as filé Revoada sem você, tá foda Passou a coroa antes de partir E a cada precipada eu lembro de ti Tô metendo, mas já sou gostosa Amasso várias placas sem me iludir Lembrei como era difícil, hoje tá fluindo e eu chorava no quarto A gatinha que se de santinha, ela só gostava dos carrinhos portados Nada aqui pra nós foi tão fácil, eu também fui muito humilhado Juninho sonhou em ter um camaro, eu sonhava em ter um empresário Mundo algírios, favela, traca, quem diria todos me abraçar A ribeira e a fé muda a alma, hoje nós fez o mundo girar Com tensão de atenção na mesa, poeira e pé de Dom Perrier Gata olha com cara de nojo, ela viu meu bolso e agora quer prazer Revoada sem você, tá foda Passou a coroa antes de partir E a cada precipada eu lembro de ti Tô metendo, mas já sou gostosa Amasso várias placas sem me iludir Pedro Lotto, Pedro Lotto, Pedro Lotto Revoada sem você, tá foda E passou a coroa antes de partir E a cada precipada eu lembro de ti Cometendo, mas já sou gostosa Amasso várias placas sem me iludir Pedro Lotto, Pedro Lotto, Pedro Lotto Tô parado, Pedro Lotto Pedro Lotto, Pedro Lotto Tô parado, Pedro Lotto, Pedro Lotto Tô parado, Pedro Lotto, Pedro Lotto Tô parado Obrigado.